No que diz respeito ao aspecto jurídico, constitucional, eu acho que é uma questão até superada. A DPF 186, que foi julgada na STF, já decidiu, pela constitucionalidade das cotas, para ensino público, nas universidades, notadamente nas universidades públicas. Ou seja, se pode ir nas universidades públicas, para que a gente vai rediscutir isso na questão das cotas para concurso público, para serviço público? São os mesmos princípios. Pouco importa a questão legislativa, infraconstitucional, o que diz respeito, o que não diz. Eu aprendi na minha faculdade que, quando existe um princípio de direito violado, se viola todo um ordenamento jurídico. Então, essas questões decorrem de princípios do direito, que é o princípio da igualdade. A Constituição, como o doutor Werneck muito bem colocou em seu artigo 3º, em seu artigo 5º, não deixa dúvidas quanto a isso. O que nós precisamos é ampliar o espectro das ações afirmativas para todos os campos. Precisamos que, com as cotas, consigamos não só a oportunidade de acesso, mas os meios para o acesso. Esses jovens da periferia não têm dinheiro para transporte, para alimentação, precisam de habitação, alojamentos nessas faculdades. Para o serviço público é a mesma coisa. Pelo princípio da eficiência, nós precisamos que todos esses candidatos a essas vagas, sejam por cotas ou qualquer outro meio, tenham o suporte necessário para que eles consigam toda a informação necessária para desempenhar bem o seu papel como servidores públicos. E essas ações afirmativas, as cotas, são o único remédio viável e temporário, como muito bem disse o Frei Davi, porque o ideal é que não tenhamos isso no futuro, para que essa desigualdade histórica, motivada pela escravidão, motivada por anos de exclusão, ela seja finalmente equalizada e, aí sim, tenhamos a tão sonhada justiça social. Então, por conta de tudo isso aqui, reitero todos os votos para que o projeto de cotas para negros e indígenas no serviço público seja aprovado por essa Casa. Muito obrigado.